Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Erivel, eu tô trazendo mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo eu vou mostrar um tipo de canal pra você fazer no YouTube de trailers de filmes, né? Qual é o seu potencial, qual é a estratégia por trás disso, como você pode ganhar dinheiro com isso e como você pode criar o seu ainda hoje, beleza? Fica aí até o final do vídeo. Se você gostar desse vídeo, deixa um like, compartilha o meu vídeo aí com outras pessoas pra mais pessoas conhecerem o projeto aí, que tá ajudando mais gente a criar seus primeiros canais no YouTube, tá? Se você não sabe nada, quer aprender do zero, não sabe criar canal, não sabe subir vídeo, sei lá, como que ganha dinheiro com o YouTube eu tenho um curso gratuito aqui embaixo que pode te ajudar com certeza a dar os seus primeiros passos aí no YouTube, beleza? Se você quiser dar um passo além e depois tem o meu treinamento completo também aí embaixo. Tá tudo aqui na descrição. Então se inscreve no canal aí e vamos lá. Aqui ó, tô aqui com um canal de trailer de filmes que eu achei aqui, que é bem legal, tem bastante engajamento, tem um milhão de inscritos, você clica no vídeo pra assistir. Aqui alguns filmes são monetizados, outros não, né? Alguns trailers são monetizados, outros não, outros não são monetizados. E aqui eles têm fontes, né? Da onde que eles estão conseguindo essas informações, tem algumas coisas aqui. E você pode usar esse tipo de canal aqui pra fazer vendas como afiliado, né? Como que seria aí? Você cresce um canal desse aqui muito rápido, porque tem um grande engajamento, uma grande procura e demanda, tá? Tem que fazer caprichadinho, tem que fazer certinho. Lá no meu treinamento tem uma aula sobre isso aqui em detalhes, mostrando todos os detalhes, como que você faz um canal desse aqui. Eu acabei de lançar essa aula lá. Quem for aluno pode correr lá no módulo de entretenimento, que tem essa atualização lá, tá? Tem duas atualizações, tá? Que é o canal de conta erótica e o canal de trailer de filmes. Acabei de colocar tudo passo a passo lá. Mas aqui você consegue esses trailers aqui, começa a colocar no YouTube, começa a fazer uma otimização legal. Daqui a pouco ele começa a viralizar. Quando um viralizar, todos vão viralizar, porque é assim, o YouTube, a pessoa assiste o vídeo até o final, ele recomenda outro vídeo do seu canal pra essa pessoa depois. Aí automaticamente outros trailers vão ser recomendados e você vai impactar muita gente com seus vídeos, beleza? Pode colocar aqui umas chamadas pra ação de, eu vou tirar curso online, cápsula, alguma coisa, no início ou no final dos vídeos, que você começa a fazer vendas como afiliado, beleza? Como que ganha, quanto que ganha, né? Um canal desse aqui, eu acho que ele é monetizado, deixa eu ver. Deixa eu copiar aqui pra ver. O pessoal Blade, ele dá bastante informação sobre os canais. Ela ganha até 75k por mês, né? Só com trailers de filmes. 75.500. Ah, só 400 mil reais por mês, né? Que ele pode até ganhar, só que ele não ganha isso tudo, talvez, né? Ou ganha, a gente não sabe, por conta dos vídeos que não são monetizados. É que todos os trailers tem conteúdo protegido por direitos autorais, mas alguns são monetizados. Eu já dei uma clicada em vários aqui pra antes de fazer isso aqui. E tem muito vídeo monetizado, sim, beleza? Outra coisa que você pode fazer aqui, ó. Aqui, ó, eu acabei de criar um aqui, né? Eu acabei de criar um aqui, é... Coloquei vídeos aqui, tá tudo com zero visualizações, mas já coloquei aqui uns 5 trailers certinho aqui. E vou postar mais alguns aqui pra esse canal começar a crescer pra mim ter mais um ativo no YouTube, beleza? Então fica a dica desse vídeo aí. Se você gostou, deixa um like, compartilha com os amigos aí. Agora vão aparecer alguns vídeos aí na tela. Dá uma olhada aí nos outros vídeos do canal. Com certeza alguma coisa vai te ajudar no marketing digital. Pra saber mais sobre o meu trabalho, tá tudo aqui na descrição do vídeo. Valeu, até o próximo vídeo.